Agora nós estamos aqui no ambiente da cozinha, e eu vejo a nobreza da pedra que está presente, o alumínio também presente, e isso é moderno hoje em cozinhas. Exatamente, a gente está utilizando nessa cozinha puxadores em alumínio, eles são puxadores lineares, perfis de alumínio, e o silestone, ou o silestone, que é imitação de pedra. Ou seja, na verdade ele é fabricado, então ele utiliza quartzo com resina plástica, que dá esse material, que tem um acabamento superior a pedra, granito ou mármore. E quanto às cores utilizadas, a gente vê que faz uma composição da imitação da cor da madeira, com o tom laranja que é mais quente. Então, é uma proposta mais ousada, que a gente trouxe, do tom de laranja, que na verdade ele estimula a questão da alimentação, ele pode ser utilizado em cozinhas na parte residencial, quanto em cozinhas de restaurante, parte comercial. A questão do vidro laranja, que traz o brilho, que é questão de tendência. Eu percebo que essa cozinha, Thiago, é uma cozinha bastante compacta, ideal para os nossos dias, mas ela é moderna e diferenciada, inclusive acopla a mesa junto. Exatamente, essa cozinha, ela apresenta uma proposta para apartamentos pequenos, tanto cidade, de praia, e ela tem a mesa que fica integrada, que essa mesa faria a ligação entre a sala de jantar, a sala de estar com a cozinha, que geralmente esses apartamentos pequenos têm esses ambientes todos integrados. Agora nós vemos que uma proposta para um ambiente de trabalho, tanto pode ser utilizado na sua residência, ou uma ambientação, um novo cenário, no seu próprio local de trabalho. E o Thiago vai comentar um pouquinho a respeito desse ambiente, desse cenário, que privilegia a cor branca agora. Exatamente, esse escritório, como vocês estão vendo, ele foi fabricado no MDF laca, imitação de laca, na tonalidade do branco. Além do laca, a gente trouxe o vidro pintado de branco, e foi composto com um material mais escuro, no caso os nichos, e ao fundo papel de parede escuro, que dá esse contraste com o branco. E o bom é que ele é um coringa, de acordo com a ambientação que você colocar, ele pode ser utilizado por um profissional liberal masculino, por uma mulher, enfim, por uns mais variados estilos de trabalho. O branco, além de estar sempre em alta, ele combina com qualquer tipo de material e qualquer tonalidade, exatamente. O que mais você poderia destacar disso tudo que a gente colocou? Acredito que sempre privilegiando, de acordo com a tua sapiência, mas privilegiando também as necessidades do cliente. Cada cliente tem uma necessidade que a gente estuda, a gente conversa com o cliente e tenta sentir exatamente o que ele precisa, tanto para a sua residência, como para o seu ambiente comercial. Então eu tenho certeza que vocês apreciaram bastante essas sugestões, e fica o convite para quem ainda não conhece Imaginata Design, vir a ter aqui o showroom e privilegiar e conferir em loco todas essas tendências, todos esses lançamentos. E para quem pediu um bis, muito mais de Viviane Feijó, entrevistando eu, Leandro Camargo, para vocês. O que falta em Joinville na noite? O que falta de infraestrutura em Joinville? Olha, eu acredito, Viviane, que ainda é cedo para eu discorrer, assim, ainda, por mais que eu me sinta em casa, eu ainda não tenho, né, essa bagagem de anos como você, que já reside aqui há um bom tempo, para dizer, assim, o que falta em Joinville. Acredito que é uma cidade bastante próspera, né, talvez o que falta a nível de infraestrutura, eu acredito que é uma cidade muito bonita. Um parque para a gente, né? Um parque para a gente correr. Um parque Barigui, até mais um Central Park. Olha só, pois é, né, que chique isso. Mas algo para juntar as pessoas e as famílias. Exatamente, né, é uma cidade bastante arborizada, né, então eu percebo, assim, de repente, pegando em termos de pessoa, de repente falta o Joinvilense, que é nato da cidade, porque eu já me sinto Joinvilense, mas eu não sou daqui, eu vim, né, trabalhar e prosperar aqui. Acredito que, de repente, o que falte é todos nós abraçarmos Joinville como Joinville, né, e ficarmos cada vez mais abertos, porque a gente vê que, às vezes, né, ou as pessoas que aqui estão são meia carrancudas, né, elas são meia sérias, desafiadas. Será que foi pelo estilo germânico, trazer na raiz esse sangue germânico que as pessoas são mais caseiras, não querem sair, só quando é dia das mães, isso a gente vê muito aqui, aí vai todo mundo para o restaurante. Exato, né, essa coisa de bem receber, eu não tenho queixas, porque fui muito bem recebido, né, a nível de Joinville, mas a gente vê que algumas pessoas comentam que é uma cidade próspera, mas ao mesmo tempo é difícil, que é uma cidade com muitos habitantes, mas ao mesmo tempo, em alguns aspectos, né, de acordo com o que você está trabalhando, ela se torna provinciana. Então, são poucos pontos que você pode corrigir, né, porque já que ela é uma cidade tida como a cidade das flores, poderíamos ter muito mais flores, né, a cidade das bicicletas, com lugares adequados para as bicicletas, né, e os príncipes, ah, os príncipes deixam para lá. Os príncipes, tá difícil achar o príncipe. Os príncipes deixam para lá. Meu Deus. Leandro, você, olha, o pessoal tá vendo muita coisa de você que não sabia, Rio Grande do Sul, jornalista, já trabalhou em RBS, Record lá fora. Record, SBT, já fiz Zero Hora, né, por um período também, já fiz a agenda da Rádio Atlântida, olha, já fiz bastante coisa. E Leandro, é organizado? Tira a cueca, vai jogando, toma banho, bota a toalha molhada em cima da cama. Olha, já fui muito mais organizado. Hoje, eu confesso que, de vez em quando, a toalha fica em cima da cama, sim. Mas, com as minhas coisas, acredito que eu sou bem organizado, né, bem organizado. Quando você entra no meu espaço, eu consigo me desvencilhar muito bem dentro dele, né, e consigo me encontrar muito bem dentro dele. Ah, eu acho que, será que o Leandro acorda de bom humor ou de mau humor? Gosta de acordar cedo? Sempre acordo de bom humor, bastante bom humor. Acordo cedo, né, e por mais que eu vá dormir tarde, eu acredito que fica o hábito. Por volta das seis e meia, eu estou levantando, né, sete horas, quinze para sete, tomo um café rápido, alguma coisa mais tranquilinha, mais light, né, para poder fazer a corrida. Geralmente, depois, tomo algum líquido, né, come uma banana, né, e se arruma e trabalho e espera. Você assiste Aplauso com Leandro Camargo. Na Estel você encontra tudo o que precisa para construir, reformar e decorar.